Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre esse livro que é de fato surpreendente. Que eu adoro a escrita do Maurício Gumidi, não é bem uma novidade pra ninguém que me conhece ou acompanha aqui o canal, ou lá o blog. Eu adoro tudo que ele escreve, não tive a oportunidade de ler todos os livros dele ainda. Surpreendente foi o primeiro lançamento dele junto com a Editora Intrínseca, e gente, essa capa é maravilhosa, chamou muito minha atenção. Sim, óbvio, tem azul, chama minha atenção, mas assim, eu já tava ansiosa pra ler esse livro, e ali já faz um bom tempo antes de gravar esse vídeo. O Maurício Gumidi tem um cuidado muito grande com a preparação dos personagens dele, como ele apresenta esses personagens pra gente. Então isso é maravilhoso, é um grande presente pro leitor, além de ter uma história que é sempre bem amarrada. E uma coisa que ele fez nesse livro, que eu achei, assim, sensacional, é utilizar o cinema como vetor de mudança. Então é surpreendente, a gente vai conhecer o Pedro, é apaixonado por cinema, ele trabalha com filmes, e ele tem um amor por filmes considerados clássicos que é muito grande. E ele tenta, de todas as formas, fazer com que o máximo de pessoas possíveis possam ter essas experiências com esses filmes. Ele foi diagnosticado como uma doença degenerativa da visão, e ele tem uma certa dificuldade pra enxergar, porém, num certo ponto da sua vida, essa doença meio que estalinou, parou. Ele tem cerca de 70% da visão, mas tem uma grande dificuldade com sua visão periférica, e ele tem um sonho muito grande, que é de fazer um filme, e fazer com que esse filme concorra e ganhe um grande festival nacional. Então isso é uma das coisas que torna mais mágico do livro. É ter bons personagens, e também ter bons personagens secundários. A gente vai ter um pouco sobre música, a gente vai ter muito conteúdo sobre cinema, a gente também vai ter frases inspiradoras, a gente vai ter uma road trip. E assim, quando falam em ter uma road trip com amigos, aquele momento assim de ser inspiracional, ponto de virada do personagem, aquele momento de descobertas, assim, de fato, É aí que, assim, pode ter certeza, a chance de eu me apaixonar pelo livro se torna ainda maior. Porque eu sou louca por road movies e road books, isso não é novidade pra ninguém que me conhece, que me acompanha também. E aí esses amigos se reúnem, incentivam o Pedro, e vão junto com ele, e fazem com que essa viagem seja de fato inesquecível. É assim, maravilhoso. E o romance do Pedro, com uma personagem chamada Cristal, que na teoria poderia não ter nada a ver com ele, mas eles se completam, é muito fofo, é muito gostoso. E aí como eu comentei, o livro é cheio de pontos inspiracionais, como por exemplo, esse aqui que é o meu favorito. Lembre-se de que nenhum homem é um fracasso se tiver amigo. Esse ponto tem muito a ver com a história, é um grande ponto de virada, é como esses amigos vão ajudá-lo, e como ele vai descobrir coisas sobre si mesmo, sabe? E que sem esses amigos, essa aventura não poderia ter se transformado em algo tão crucial pra vida dele. É uma leitura que eu super recomendo, não, eu não vou dar spoiler, eu não vou falar um pouco mais sobre o livro, porque eu tenho medo de falar demais, e entregar alguma coisa que possa ser grandiosa na experiência pra vocês. Mas essa é uma excelente história, mais uma excelente história do Maurício. E gente, assim, né, tem todos os elementos que eu gosto, e tudo de uma forma bem pontuada, bem aproveitada, é tudo bem redondinho, ele sempre consegue entregar um livro bem fechadinho. Gente, é apaixonante. E se você ama cinema, gente, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já conheci algumas pessoas que estudam cinema, que gostam muito de cinema, ou que tentam entender um pouco mais sobre cinema pela internet, mesmo de uma forma mais simples, mesmo sem fazer um curso, etc. E essas pessoas ficaram vidradas no livro, e não é à toa, sabe? Tem excelentes referências aqui. Então, se você tá querendo uma leitura que realmente te surpreenda, te faça viajar, te faça sentir coisas diferentes, e te emocione, não deixe de ler Surpreendente, o Maurício Gumidi, que tá vendo nas principais livrarias de todo o país. Não esquece também de dar o seu joinha aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com a galera, e de dizer aqui nos comentários se você já leu, o que é que você achou, e se você ainda não leu, quando é que você pretende ler? Beijinhos e tchau!